Você sabia que turbinas a gás, semelhante a de aviões, estiveram presentes na indústria automotiva há mais de 50 anos? Então conheça um caminhão conceito da Chevrolet que representava na década de 60 a visão de futuro do transporte rodoviário e o eminente fim dos motores a pistão. Se tratando de motores, nada mais potente, atrativo e revolucionário que os motores a reação, que podem ser, por exemplo, turbojatos, turbohélices, turbofans, entre outros, até os foguetes para lançamentos de naves espaciais. Os motores a reação são assim chamados por terem como fundamento de funcionamento a lei da ação e reação, pois expelindo grande quantidade de gás, provoca uma força de impulso no sentido contrário. A força do jato também é utilizada para gerar movimento mecânico, através das turbinas que gera a rotação de um eixo, como nos turbohélices, turbofans e turboeixos de helicópteros, e pode ser utilizada nos veículos terrestres que falaremos aqui. Em meados dos anos 50 e 60, enquanto os motores a jato revolucionavam a aviação e a exploração espacial, a indústria automotiva, extasiada com a tecnologia, além de interessar-se na fabricação de turbinas a gás, as testava nos demais meios de transporte. Os anos 60, produziu um período de engenharia automotiva única e otimista, com competição acirrada entre as fabricantes que tinham grande liberdade para projetar e criar. E baseando-se na aviação, acreditava-se que as turbinas tinham um futuro promissor para os caminhões e substituiriam os motores convencionais, trazendo dezenas de vantagens. A própria Boeing fez testes em parceria com a Kenworth. A Ford testou alguns protótipos. Carros de corrida também tiveram sua experiência. Tentaram colocar em locomotiva. Foi usada para quebrar recorde de velocidade na terra. A Chrysler teve um modelo de automóvel. A GM havia depositado algumas esperanças em três automóveis Firebird, com turbinas a gás, e criou o protótipo GM Turbo Titan 3. Da mesma forma que hoje temos vários protótipos futuristas de caminhões elétricos e autônomos, o Chevrolet Turbo Titan 3, da GM, representava a visão de futuro da época para o transporte rodoviário. A GM o chamava de caminhão do amanhã. O Turbo Titan 3 foi anunciado em 1966. Não se parecia com nada que alguém já tivesse visto. A cabine futurista utilizava uma combinação de fibra de vidro e aço. Tinha basculamento elétrico para acesso ao motor. Tinha duas entradas de ar na dianteira e faróis retráteis. Incorporou um enorme parabrisa panorâmico. Além do visual futurista, havia janelas no estilo gaivota. O interior era luxuoso para a época. Primeira vez que um caminhão tinha conforto semelhante a automóveis. Todo o design interno não escondia a inspiração no glorioso momento da corrida espacial. As poltronas eram de couro. As alavanques de comando, incluindo o câmbio automático, lembravam manetes de aviões. O painel era repleto de mostradores. E o mais interessante, a coluna de direção não tinha um volante convencional, mas o sistema Twin Dial. Eram dois discos com manoplas, desenvolvido pela GM, semelhante no automóvel Mercury. Veja nesse vídeo da época. A GM já desenvolvia sua turbina há 15 anos, equipando o Titan 3 com a exclusiva turbina a gás GT 309, cujo funcionamento atingia incríveis 35 mil RPM. Com adaptações de redução, era conectada a uma transmissão automática Allison de 6 velocidades. Este motor, muito menor e mais leve que o motor a pistão convencional, produzia 280 cv de potência e até 120 kgf de torque. A carreta de aço inoxidável, de aproximadamente 12 metros, também era um projeto exclusivo para o veículo, que tinha peso bruto total de aproximadamente 35 toneladas. Todo o conjunto utilizava pneus Super Singles, feitos sob encomenda, bem antes de serem comuns no meio rodoviário. Totalmente funcional, o conjunto foi conduzido por boa parte dos Estados Unidos. A publicidade da GM chamou de O Caminho da Chevrolet. A Ford tinha criado o Big Head, também exclusivo para testar a propulsão por motor a reação, porém pensando em fazer transporte eficiente em super rodovias do futuro. O equipou com um motor de 600 cv. O conjunto tinha duas carretas, com um peso bruto total de até 77 toneladas. Impressionante para a época. A cabine era projetada para ficar na mesma altura da carreta e propiciar melhor a aerodinâmica. Com isso, o posto do motorista ficava bem elevado. O parabrisa era amplo, o piso plano e todo o interior muito diferente de tudo que existia, assim como o projeto da GM, e não escondia a inspiração aeronáutica e espacial. Turbinas a gás são capazes de gerar grande potência devido à altíssima rotação. O motor com grande potência reduz drasticamente o peso em relação aos gigantes motores a pistão. Porém, são motores de consumo elevado e exigem materiais e técnicas construtivas caras. Os testes das turbinas a gás nos caminhões, no entanto, se mostrou inviável em pouco tempo. Isso devido ao alto custo de produção em massa deste tipo de motor e consumo elevado. E ainda, a indústria de motores a pistão convencionais passou por grande refinamento e aprimoramentos, melhorando muito a eficiência e potência, aliados ao barateamento do custo de produção em massa e manutenção. Mesmo fazendo plano para a década seguinte, a GM acabou por abandonar o projeto, assim como as demais marcas. Anos depois, turbinas a gás seriam utilizadas também, de forma bem sucedida, em tanques de guerra, como o soviético T-80 e o americano M1A1 Abrams. Os motores a diesel acabaram por dominar completamente o setor de transporte terrestre, não havendo ainda outra solução energética viável para substituir completamente o diesel, com inúmeras fábricas de motores de nível mundial. Os caminhões-conceito com turbinas da década de 60 nunca foram para a linha de produção. Os modelos montados não se sabe o paradeiro que tiveram. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí